É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Você ama Deus? Você está pronto a obedecer a Deus? Então, tenha certeza que Deus já preparou algo grandioso que ninguém imaginou, que ninguém viu, que ninguém nunca ouviu. Ou pode sequer ter noção da grandeza do que Deus já preparou para você que o ama. Ontem, eu estive no santuário da Tupinambás, no centro de Belo Horizonte, com irmãos maravilhosos que eu amo muito. Com a Bíblia Saverenice Costa, os profetas de Deus que estavam ali. Olha, foi tremenda a noite de ontem. O Espírito de Deus me deu uma revelação para trazer para aquele povo que vai impactar muito a sua vida. E vai organizar muita coisa na sua forma de ver a vida, quando você receber essa mensagem revelada do Espírito. Que vai passar na íntegra para todos os irmãos em todos os santuários Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil, amanhã, terça-feira, no curso O Segredo Espiritual da Vida. Eu vou falar sobre a diferença da sua necessidade diante de Deus, de receber um milagre, da necessidade diante de Deus de você passar por um processo. José, Davi, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, eles não precisaram de um milagre de Deus. Para chegar aonde eles chegaram. Eles precisaram de Deus dando a eles força. Para eles crescerem e vencerem o processo que levou para eles chegarem até o lugar que Deus havia os prometido. E não desistir no meio do caminho. Na nossa vida é assim também. A gente precisa entender que tem hora na vida da gente que o que a gente precisa de Deus é um milagre. É só Deus que pode fazer por nós. Então a gente entende, o sacrifício gera o milagre, mas quem faz o milagre na nossa vida é Deus. Agora tem horas na vida da gente e em algumas situações que o que a gente precisa não é que Deus faça um milagre por nós. Mas é que Deus nos prepare para recebermos a vitória. Porque se Ele não te preparar, subir seu nível espiritual, te forjar para você estar fortalecido e apto para receber o peso daquela vitória, aquela vitória te esmaga. Porque você não tem estrutura para receber aquilo que você tanto quer e tanto Deus quer te dar. Só que se a gente não discernir isso no Espírito Santo, a gente vai, na hora que precisamos de um processo, pedir a Deus que faça um milagre. E aí a gente não recebe porque pede errado, como está escrito na Palavra de Deus. Pede e não recebe porque pede esmal. Então esse discernimento é fundamental para a gente ter sabedoria para orar, para a gente ter sabedoria para pedir e para a gente ter sabedoria para buscar no caminho certo, no centro da vontade de Deus e não na vontade permissiva de Deus, que é uma vontade contrária de Deus, mas que Ele permite porque nos ama e respeita as nossas decisões sobre a nossa própria vida. É muito profundo essa mensagem, essa revelação. E eu quero muito que você receba isso porque vai explodir sua mente com relação aos seus ideais, aos seus projetos de vida, aos seus sonhos. E vai te dar um norte, assim, muito claro espiritualmente, daquilo que você precisa na sua vida, que vai vir por meio de um milagre que você vai provocar no plano espiritual, daquilo que vai vir para a sua vida no fim de um percurso que você vai escolher percorrer. E lá no final tem uma vitória esperando por você. É muito forte. Vai organizar a sua vida, suas prioridades e o seu dia a dia. Vai organizar suas expectativas em Deus, porque tem coisa que você está esperando que Deus faça, que Deus não vai fazer. Deus quer que você faça, para que você cresça e esteja apto para receber tamanha vitória. Então eu quero muito que você se organize e esteja no santuário amanhã, terça-feira, para o curso O Segredo Espiritual da Vida, para você aprender, para você orar e receber de Deus esse discernimento. O que eu preciso para a minha vida que é um milagre que eu preciso? e o que eu preciso na minha vida que não é um milagre, é um percurso, é um processo que eu preciso passar por ele. E eu preciso que Deus esteja comigo para eu dar conta de chegar até o final, porque lá no final é que está a minha vitória. pensa nisso e busque esse conhecimento amanhã, porque vai te ajudar muito na sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos numa expectativa de fé muito grande para dia 1º de junho estarmos juntos no Monte Manaim, palatos proféticos maravilhosos, muito fortes e poderosos na nossa vida. esteja lá. É um portal de grandezas de Deus na nossa vida que você precisa passar por ele, porque vai trazer para a sua vida grandes resultados. Qualquer que seja o seu propósito de estar no Monte Manaim, 1º de junho, quer seja ele para o ato profético, das danças proféticas, quer seja ele para o ato profético de Débora, a unção de ser solução, a unção da antecipação que todos vão receber. Ou, quer seja você que vá ao Monte Manaim para fazer uma quebra de demanda, uma quebra de maldição ou uma troca de raízes, você precisa que Deus troque a sorte da sua vida. O fato é que haverá dia 1º de junho, o primeiro dia dos três meses mais pesados em batalha espiritual do ano. Vai haver no Monte Manaim um portal de força espiritual e vitória espiritual para a nossa vida muito grandioso. Tome posse disso para a sua vida e esteja conosco dia 1º de junho no Monte Manaim. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos dá de viver por fé, de honrar o teu nome, de seguirmos firmes numa fé violenta, Pai, dando passos de fé e conquistando coisas tão poderosas que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, pelo discernimento, pela sabedoria, pela saúde, pela vida, pela paz, sobretudo pelo nosso nome escrito no livro da vida, a nossa salvação. Tomo posse de um dia vitorioso para todos nós, nosso trabalho, nossos estudos, tudo que formos fazer, que seja um dia produtivo, vitorioso e abençoado. E eu dou minha bênção apostólica a todos os nossos companheiros da oração da madrugada que oram comigo agora, aonde quer que estejam. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um forte abraço a você, muito bom dia e Deus te abençoe rica e abundantemente. Paz e luz para você. Não pare de lutar A luta continua Enquanto você estiver de pé Pois se você lutar O inimigo fugirá Pelo poder da tua unção Guerreiro do céu O arcanjo Miguel A sua frente estará Com a espada na mão Enquanto você luta O inimigo cai Enquanto você luta O inimigo sai Enquanto você luta O inimigo sai Enquanto você luta Bate em retirada Você levanta a espada Com o poder da sua unção Você é o grande campeão O grande campeão O grande campeão O grande campeão O universo é o grande campeão Ah, Senhor Não pare de lutar A luta continua Enquanto você estiver de pé Pois se você lutar A batalha é sua O inimigo estará no chão Pois se você lutar, o inimigo fugirá, pelo poder da sua unção. Guerreiro do céu, o Arcanjo Miguel, à sua frente estará, com a respalda na mão. Guerreiro do céu, o Arcanjo Miguel, à sua frente estará, com a respalda na mão. Guerreiro do céu, o poder da sua unção. Você é um grande campeão. Enquanto você luta, o inimigo cai. Quando você luta o inimigo vai Quando você luta o inimigo sai Com a espada na mão Você está a lutar Com o poder da sua unção Você é um grande campeão Enquanto você luta o inimigo O inimigo cai Enquanto você luta o inimigo vai Enquanto você luta o inimigo sai Bate em retirada Você levanta a espada Com o poder da sua unção Você é um grande campeão Você é um grande campeão Você é um grande campeão Você é um grande campeão